Olá, sejam bem-vindos à análise dos Commanders pré-construídos de Firexia, tudo será um. Pra quem não conhece aqui no Fazendo Nerdice, eu faço as análises do Commander ignorando completamente o preço das cartas que vêm nele. Se pra você essa é a coisa mais importante, não precisa de uma análise, não é verdade? Se pra você a única coisa que importa pra um Commander pré-construído é garantir que você tenha o máximo retorno sobre o seu investimento, eu não tô dizendo que você tá errado de fazer isso, mas você não precisa de uma análise. Você vai na Liga Magic, você olha a lista de cartas, vê quanto elas valem, e aí se você encontrar o deck e a venda por menos do que esse preço, vale a pena, se não, não vale a pena. De novo, não tem nada de errado em você fazer isso, nada de errado, o dinheiro é seu, cada um sabe onde a corda aperta, pô, beleza, vai fundo. Só que, como eu disse, é fácil, não tem muito o que analisar. O meu foco aqui é pensando em valer a pena pra jogo. Muita gente me pergunta, Elba, quero começar a jogar Commander, já sei jogar Magic, já sei as regras, quero agora comprar um Commander. Qual que eu compro? Qual que é melhor? Qual que eu pego? Normalmente, eu respondo que qualquer pré-construído é bom. E pra quem tá começando, eu insisto nisso, não tem um pré-construído que seja muito melhor que o outro, mesmo porque tem uma questão aí de estoque. Não adianta nada eu falar, não, pô, pré-com bom mesmo era o deck de vampiro de 2017, esse que é bom. E aí, se você for na loja aí da sua cidade, tem pré-com de vampiro de 2017 na prateleira? Tem o pré-com, o Monoblue do Teferi de 2014 na prateleira? Tem? Tem o Derev de 2013? Então, não adianta falar, não, o bom mesmo é esse. Pô, você vai comprar o que tem à venda. Mas, quando sai a coleção, sai mais de um comandante por coleção. E, dentre esses, a gente pode discutir, tá, legal, qual desses é mais legal, qual desses é mais bem montado, qual desses é mais divertido, qual desses tá mais diverso, qual deles é mais forte. E eu entendo que, percebeu que eu até dei uma parada quando eu falei de qual deles é mais divertido? Porque isso é, de fato, uma parada bem subjetiva. E subjetividade, ela vai macular todas as reviews de qualquer coisa que você veja. Esse vídeo, é meio estranho dizer isso, mas essa review que eu faço no meu canal é uma opinião subjetiva e pessoal minha. Se você quer, parece muito importante ver qual que é o melhor, qual que é o que mais diverte, qual que é o mais forte, eu recomendo que você veja mais vídeos. Isso não é só pra comandante não, tá ligado? Você tá vendo um review de alguma coisa? Veja várias. E aí você vai, baseado na personalidade e no jeito de cada reviewer, você vai perceber o que que você concorda com ele, o que que você discorda com ele. E aí, ao longo dos anos, você vai até criando uma capacidade de falar coisas como, por exemplo, o Elba do Fazendo Nerdice não gosta de deck de combo. Então, quando ele fala que o deck não funciona porque é combo, não necessariamente eu vou ouvir isso. O Cabrito Montez gosta de deck genericamente bom. O Cabrito gosta muito de cartas que são boas em qualquer deck de comando. Isso é uma coisa que eu não gosto. Sacou? Então, se eu falo que o deck é ruim porque tem muito disso, ele vai falar que o deck é bom porque tem muito disso. E aí você vai pegando esse tipo de trejeito de cada um dos... Eu falei um review em inglês antes, desculpa por isso, dos analisadores. Esse vídeo é um oferecimento da Liga Magic, o maior portal de card games da América Latina. Caso você não conheça, na Liga Magic você consegue, você vê o preço de basicamente todas as lojas do Brasil. E aí você consegue comprar na loja mais barata, ou na loja mais perto de casa, ou na loja com o melhor frete. Nem sempre a loja mais barata é a loja onde eu quero comprar. Ah, às vezes o deck mais barato fica numa loja que tá lá no Amazonas. E eu tô em São Paulo, vou pagar quase 40 contos de frete e esperar 15 dias. E aí o mesmo deck na loja aqui na esquina de casa custa 10 reais a mais. Pô, vale mais a pena eu pegar, então você consegue escolher. Todo mês a Liga Magic faz vários sorteios. A cada 100 reais em compras, você ganha um cupom pra participar do sorteio. Esse mês são 40 bundles de Fire Exit Tudo Será 1. Quando você faz uma compra na Liga Magic, se você usar o código profissional ELBA, você dobra a quantidade de cupons que você ganha pros sorteios desse mês. Então não se esqueça, quando fizer compras na Liga, use o código ELBA. E muito boa sorte pra ganhar os sorteios. Vamos ver esses decks pra com, então. Em Fire Exit Tudo Será 1, temos dois decks pré-construídos. O Rebellion Rising e Corrupting Influence. Desculpa, eu tô olhando os nomes em inglês porque é o nome que eu tenho aqui. Seria a Rebelião Crescente e Influência Corruptora. Em uma tradução livre, minha. Eu não sei se foi assim que os nomes saíram. Desculpa por isso, mas ao mesmo tempo não importa. Vou falar primeiro do Rebellion Rising, que é o deck vermelho e branco. O outro deck, ele é branco, preto e verde. Mas por que eu vou falar primeiro desse? Por absolutamente nenhum motivo. É só porque na lista dos decks na Liga, o vermelho e branco tá primeiro. E aí eu vou falar primeiro dele. Ele é um deck vermelho e branco de tokens. E eu gostei bastante do Comandante. Neyali é a vanguarda do Sol. Dois qualquer um vermelho e um branco. Três, três. Seus tokens atacantes têm golpe duplo. E toda vez que um ou mais tokens que você controla atacam um jogador, você exila a carta do topo do seu deck. Você pode jogar essa carta em qualquer turno que você tenha atacado com um token. Eu gostei muito dessa carta, porque apesar dela seguir a ideia de vermelho e branco, de se importar com o combate. Ela usa isso pra te gerar uma vantagem em cartas que não depende da Comandante. É uma única habilidade. Se a Neyali tivesse duas habilidades separadas, uma que exila as cartas e uma que permite que você jogue, ela não seria boa. O que torna ela muito boa é o fato de que é uma única habilidade que exila a carta e diz que você pode jogar essa carta em qualquer turno que você tenha batido com um token. Isso significa que se você ataca alguém com um token, exila a carta e a pessoa mata a Neyali, você ainda pode jogar essa carta, mesmo que a Neyali esteja na zona de comando, no cemitério, no exílio, pouco importa onde ela está. Independente de onde está a Neyali, você pode jogar a carta em qualquer turno no qual você tenha atacado com um token. Isso faz com que ela tenha uma capacidade de, entre aspas, comprar carta muito maior que o padrão do vermelho e branco tem. Ora, isso é pra cada jogador e não é quando causa dano, é quando ataca. Então se você tem três oponentes e você ataca os três, você vai exilar três cartas no topo do seu deck que não é tão bom como se tivesse na sua mão. Você não pode descartar pra pagar custo, você não vai poder fazer, sei lá, você não vai poder revelar pra pagar custo, você não vai poder guardar na sua mão. Sei lá, não é exatamente tão bom quando é uma carta na mão, mas você pode jogar. Também tem o fato de que os oponentes estão vendo as cartas, então você também não pega mais ninguém de surpresa. Estão ali as cartas, mas em um ataque você, entre aspas, comprou três cartas. O que pro vermelho e branco é muita, muita coisa. Ah, mas como que eu vou atacar meus três oponentes num turno só? Quem tem tanto bicho assim? Aí vem a primeira habilidade da Neyali, que lembra que todas as suas fichas atacantes têm golpe duplo. Neyali é um deck branco e vermelho de fichas. Não é um deck de combate, não é um deck de equipamento, é um deck de fichas. E embora branco e vermelho não seja exatamente o verde na fabricação de token, nenhuma das duas cores é muito ruim em fazer token. Então assim, eu gostei bastante da Comandante. E em linhas gerais, a gente vai olhar pro deck já já, mas em linhas gerais, eu gostei do deck. É um deck, da forma que ele sai da caixa, eu achei ele ok. Tem duas coisas que eu não gosto no deck. A primeira é que eu não gosto de feitiço de fazer token. Feitiço é instantâneo, é menos ruim. Mas eu realmente não gosto de feitiço de fazer token. Eu achei que o deck sai da caixa com pouca, com a quantidade baixa de criaturas, ele tem poucas criaturas pra um deck que depende tanto de criatura. E aí ele meio que compensa isso colocando feitiço que faz ficha. E aí tipo, tá rigorosamente é parecido, porque continua sendo uma carta que você gasta pra colocar corpos na mesa. Mas eu acho que criaturas que fazem fichas de forma repetida, ou se for uma criatura que faz ficha quando entra em jogo e você tiver alguma coisa pra brincar elas, sabe, exila e volta pro jogo, aí eu acho que fica mais legal. A outra coisa que eu não gosto do deck é que ele tem metade, não é metade, ele tem um terço de um tema de equipamentos. Ele tem uma carta que custa um a menos... Cara, eu sou de risada. Eu vou chegar no exemplo específico quando a gente chegar no exemplo específico. Mas eu acho que ele tem algumas cartas que se importam com equipamentos no deck e o deck tem tipo cinco equipamentos no deck inteiro. Eles são equipamentos legais, é verdade, eles são bons equipamentos, mas, cara, se você quer fazer um deck de token, ainda mais outra coisa. Com a exceção dos tokens celestes, que se importam com que sejam poucos tokens grandes, quando você tá fazendo um monte de token, a ideia não é que você tenha uma criatura fortuna, é que você tem um monte de bichinho fraquinho. Então, um efeito que dá mais um... Num deck de token, um efeito que dá mais um mais um pra todo mundo é muito melhor que um efeito que dá mais quatro mais zero pra criatura alvo. Eu prefiro crescer todo mundo, porque eu vou ter um monte de boneco. Agora, vamos dar uma espiada na lista e vamos comentando carta por carta. Tá aqui o Rebellion Rising. Já falei da Neala e Vanguarda do Sol, né? Que já falei bastante dela. 16 criaturas. Falei. Pra mim é pouco. Para ir mestre de dragões, eu não gosto dessa carta. Não é que eu não gosto dessa carta nesse deck, nesse deck eu não gosto dessa carta, ponto final. Um mana 1 barra 1, no começo da manutenção, se você tiver seis ou mais terrenos, você faz um dragão 5-5 que voa. Ruim. Ele é um mana 1 barra 1, não importa o que aconteça. A menos que ele sobreviva a uma volta inteira na mesa, ele é só um mana 1 barra 1. Se ele sobreviver a uma volta inteira na mesa e você ganha o jogo, não, você faz um token 5-5 fly. Mas você só faz um token 5-5 fly se você tiver seis terrenos. Então assim, se você fizer ele no turno 1, ele não vai fazer token. Ele vai morrer antes que você tenha seis terrenos. Se você fizer ele no turno 6, quando você já tem seis terrenos, você faz sexto terreno ele, então seus oponentes também já tem seis terrenos e a chance de uma criatura 1 barra 1 sobreviver nesse turno não é das melhores. Aprendiz leal, legal, dois mana 2-1 ímpeto na sua manutenção, se você tiver o seu... Perdão. Nossa, não. No começo do seu combate, se você tiver seu comandante, você faz uma ficha de top ter 1 barra 1 com voar e ímpeto. Gosto bastante dele. Pô, fazendo token com fly? Bom. É só um por turno, mas bom. Chefe de guerra da legião, todo combate, você faz uma ficha de golpe em vermelho 1 barra 1, aquela ficha ganha ímpeto e é obrigada a atacar esse turno, se puder. O lance de ser obrigado a atacar, eu não gosto muito, também não odeio, mas... pra mim é o problema desse chefe de guerra. Tudo bem, com a Neyali, a ficha vai ter golpe duplo e aí a chance dela sobreviver aumenta. E aí tem o lance que ele vai crescendo todo turno, eu acho que é uma coisa boa pra esse deck, gente que faz ficha todo turno, pra você ir criando, aumentando o tamanho da sua ameaça, sem precisar sequer gastar carta, né? O chefe de guerra da legião é um ok, eu prefiro o aprendiz leal, eu gosto mais desse do que desse, mas o chefe de guerra da legião ainda é um bicho que faz token todo o momento de combate. Metodos humildes, 3-mano 2-2, talvez uma criatura com poder 2 ou menos entre em jogo, você pode pagar 1 e comprar um card. Isso é muito bom, porque isso não conta, não é só a criatura não ficha. Então, quando uma ficha que entra em jogo sob seu controle, você paga 1 e compra um card. Maravilha. Prava da legião de aço, essa carta é muito boa. 3-mano 1-4, enquanto for seu turno, suas fichas ganham mais 1 mais 4. Paga 4, você faz uma ficha 1 barra 1. Esse é o tipo de cartinha incomum que quando eu tô montando deck eu esqueço que ela existe, mas ela é muito, muito boa. Mais 1 mais 4 pras fichas, porra, você vai bater suavão, irmão. Aí lembra, junto com a Neyali, que vai ter golpe duplo, mesmo sem a Neyali, com mais 1 mais 4, pô, já é difícil pro oponente bloquear aquela horda de ficha batendo. Dando mais 4 na resistência delas, acabou de diminuir muito a quantidade de casualidades que seu combate vai ter. Anjo de Eméria, 4-mano 3-3-fly, toda vez que um terreno entra no jogo sob seu controle, ele faz uma ficha 1 barra 1 que voa. Ele não é ruim, porque assim, eu não gosto de fazer a ficha depender de terreno, mas ao mesmo tempo fazer ficha que voa é muito bom pra caramba, então eu deixaria no deck, porque ele não faz ficha, não vai fazer ficha todo o turno, mas vai fazer mais do que uma ficha, então eu suponho que beleza. Comandante dos Noites Douradas, 4-mano 2-2, toda vez que uma criatura entra no jogo sob seu controle, todas as suas criaturas ganham mais 1 mais 1 até o fim do turno. Aí a gente tá falando bonito, pô, agora é a paulada grossa. Eu acabei de falar como é importante pra um deck de ficha você crescer todo mundo em vez de crescer um ou outro, e ele é exatamente isso, se você fizer qualquer efeito que bota... Nossa, não é nem criatura ficha, é criatura. Então se eu coloco, sei lá, qualquer... Fiz um gemelho aqui, baixei o meu lente do turno, faço um torre que não pode bater, todo mundo ganha mais 1 mais 1. Eu faço... Eu tô com o comandante de dois de dourada na mesa, aí eu faço chefe de guerra da legião, foi uma criatura que entrou em jogo, no começo do combate ele vai fazer mais uma criatura. Putz, duas criaturas entrarem em jogo, mais dois, mais dois pra todo mundo. Então, esse bicho aqui é brabo, é bem brabo. Já esse eu não sou tão fã. General Fantasma, quatro mana, dois, três, suas fichas ganham mais 1 mais 1. Eu acho que quatro mana pra dar mais 1 mais 1 só pras fichas é muita coisa. A gente tem aqui no deck Virtude Intangível, que... Oh, muito bem, Elba, muito bem, bota atrás da câmera. Confia em mim, é um encantamento que por dois mana as suas fichas tem mais 1 mais 1 e vigilância. Por dois mana dá mais 1 mais 1 e vigilância. Esse aqui por quatro mana só dá mais 1 mais 1. E encantamento costuma ser mais chato de matar no Commander do que criatura. Então você tá pagando o dobro do custo pra ter metade do efeito de uma forma mais frágil. Não gosto dele. Simulaco Solene, velho clássico que vai em todo o Commander, quatro mana, dois, dois, quando entra em jogo você procura um terreno e bota em jogo, quando ele morre você compra um card. Adriana, capitã da guarda. Essa aqui eu acho que ela é muito mana porque esse deck quer fazer. a carta não é ruim, mas eu acho que ela é muito mana pra onde eu acho que esse deck quer estar. Cinco mana, quatro, quatro embate, suas outras criaturas ganham embate. Embate é, pra cada oponente que está atacando, as criaturas ganham mais 1 mais 1. Então, se eu tenho três criaturas e três oponentes, se eu bato num oponente só com todas as três, elas ganham mais 1 mais 1. só que, se cada uma delas bate num oponente diferente, todas elas vão ganhar mais 3 mais 3. Então, é legal, dar mais 3 mais 3 para suas criaturas é coisa pra caramba, mas eu acho que eu preferia alguma coisa que fizesse ficha no lugar dela aqui. Comandante do grupo de cerco, cinco mana, dois, dois, por entra em jogo faz três goblins 1 barra 1. Paga dois e sacrifica um goblin, dá dois danos em qualquer alvo. A parte de sacrificar goblins pra causar dano não é completamente inútil, é bom ter uma forma de matar bichinho pequenininho que o oponente tem, geralmente se o cara tiver um hierarca, um aves do paraíso, um bichinho desses que gera, mandou talvez um bichinho mais chatinho, uma Thalia, um... Qual é o nome daquele inquisidor que você não pode jogar carta no turno dos caras? Você pode usar para matar ele também, talvez para matar uma peça de combo. Não é que a habilidade é inútil, mas a melhor parte do comandante do grupo de cerco é entrar em jogo e fazer três goblins 1 barra 1. Jorcadinho prevalente, cinco mana, cinco quatro iniciativa, enquanto você tiver três ou mais artefatos, suas criaturas ganham mais três, mais zero. Ele é forte, a mesma coisa que a Adriana, não é que ele é ruim, ele é forte. Pô, mais três, mais zero para suas criaturas? Da hora, irmão! Mas cinco mana é um monte de mana, e três artefatos nesse deck, especialmente depois que eu mexer nele e tirar equipamento, não vai ser trivial. Othar e Glória do Sol, eu gostei bastante dessa cartinha. Cinco mana 3-3, voar vínculo com a vida e ímpeto. Toda vez que ele ataca, você ganha um marcador de experiência. Depois, você faz um rebelde vermelho 2-2, virado e atacando para cada marcador de experiência que você tem. Até aí, tá tranquilo, certo? É um bicho com voar vínculo com a vida ímpeto, então você entra já batendo, difícil de bloquear e enchendo sua vida. Quando ele ataca, a primeira vez que ele ataca, você vai fazer um token, atacando, segunda vez, dois tokens, depois três tokens. E é importante que não é ele que ganha os marcadores, é você que ganha os marcadores. Então, se ele morre e volta, ele continua a contagem de onde parou. Falando nisso, vamos ler a segunda habilidade dele. A terceira habilidade dele, né? Paga 4 mana e vira um rebelde desvirado que você controla, volta ao tar do seu cemitério pro campo de batalha virado. Esse é o segundo comandante do deck. Eu não acho que ele seja um comandante tão bom quanto a Neiali pra esse deck. Se você quiser fazer um deck de rebelde, talvez ele seja melhor. Eu não acho que exista rebelde suficiente. Nossa, não. Eu conferi antes de gravar isso. Não existe rebelde suficiente pra você montar um deck de rebelde realmente grande coisa. Nas duas cores. Mas o que eu acho que faz ele encaixar tão bem aqui é o fato de que a própria Neiali é um rebelde. Lembre-se, a Neiali ela não precisa atacar nunca na vida. Ela dá golpe duplo pras suas fichas que atacam e quando as fichas atacam você exila carta do topo e se a ficha atacou você pode jogar. A Neiali nunca precisa bater. Então você tem aqui na zona de comando você tem um rebelde desvirado. E aí você sempre pode pagar 4 e virar a Neiali pra voltar o Otari pro jogo. E aí se o Otari não morrer ele vai batendo e vai criando cada vez mais fichas. Uma coisa relevante o Otari já cria as fichas de rebelde atacando. A Neiali ela diz que as fichas atacantes tem golpe duplo. Então as fichas que são criadas pelo passarinho elas tem golpe duplo. Mas a Neiali diz quando ficha ataca jogador você exila o topo. Tecnicamente as fichas que o Otari cria nunca atacaram um jogador. Criatura que é criada já atacando ou que entra em jogo já atacando ela não conta como tendo ela não desencadeia efeitos de quando uma criatura atacar. Então quando o Otari ataca e faz as suas fichas viradas e atacando essas fichas que a Fênix causa que a Fênix cria não vão exilar a carta do topo do seu deck. Beleza? Arconte Harmonioso seis mana quatro cinco as criaturas que não forem Arcontes viram três três. Quando entra em jogo faz dois humanos um barra um. Eu sei que isso aqui é muito humano mas o que é muito bom conta por exemplo um deck de dragão ou um deck de besta ou qualquer deck que use criaturas maiores que as suas ou um deck de Eudrazi porque existem Arcontes no Magic mas não são muitos e deck de ficha costuma apanhar se o cara tá de Eudrazi ou de dragão o deck de ficha consegue bater mais rápido e tirar ele do jogo mas se não conseguir fica difícil aí eu tenho dez bichos um barra um você tem dez bichos seis seis me dei mal o Arconte faz com que todos eles virem três três e aí vira só uma questão de quem faz mais criatura e ninguém faz mais criatura que um deck de ficha Esquadrão Osa de Prata seis mana voar vigilância tem poder e resistência igual o número de criaturas que você controla e toda vez que ele ataca você faz uma quantidade de cavaleiros dois dois com vigilância igual a quantidade de oponente que você tem eu gostei bastante dessa carta apesar dela ser seis mana toda vez que ela ataca ela vai fazer entre um e três tokens legal e aí e essa quantidade de tokens já reajusta o poder e resistência dela e ela tem voar vai servir de bloquear e ela tem vigilância então ela é boa pra ficar de bloque depois ainda perfeita isso é um investimento de seis mana que eu super acho que vale a pena Esfera de Batalha Mir sete mana quatro sete quando entra em jogo faz quatro fichas um barra um e tem várias outras habilidades que pouco importam pouco importam ela tá aqui porque quando entra em jogo faz quatro tokens um barra um temos um Elspeth Tirel com planil na alta cinco mana entra com quatro marcadores de lealdade com mais dois você ganha um de vida pra cada que é tudo que você controla muito bom pra um deck de token com menos dois faz três soldados um barra um muito bom pra um deck de token com menos cinco destrói todas permanentes que não forem terreno nem ficha ela entra com quatro e ela ulta com cinco moleza essa é a melhor planil na alta que podia ser pra um deck vermelho e branco de ficha inclusive isso é uma sensação que eu tenho tido desse deck entre Elspeth Tirel a Prava da Legião de Aço o Arconte Harmonioso eu acho que eles escolheram muito bem o ídolo do Obliv que a gente vai falar sobre ele eu acho que eles escolheram muito bem cartas que não são caras mas que me fazem ficar caraca irmão boa escolha pra um deck Boros de ficha porra a maioria das pessoas não lembra nem que essa carta existe agora as mágicas não criatura caminho presilho presilhar a criatura alvo e o dono dela pode buscar um terreno amuleto Boros a parte importante dele aqui é deixar suas criaturas indestrutíveis até o fim do turno mas ele também pode dar quatro de dano no jogador alvo ou dar golpe duplo pra criatura alvo até o fim do turno 98% do tempo se eu vou usar isso aqui pra se proteger de uma colhera de deus fender causa três de dano na criatura planil na alta ou quebra ou artefato encantamento também uma ótima remoção pro commander final de glória é um feitiço que faz x fichas de soldado 2-2 com vigilância se x for 10 ou mais também cria x fichas de anjo 4-4 com voado de vigilância o lance aqui eu sei que eu acabei de falar que eu não gosto de feitiço pra fazer ficha esse é uma exceção ok porque isso aqui se você fizer 12 mana com isso você ganha o jogo ah não ganha o jogo alguém pode voltar com a colhera de deus e você só gastou um monte de mana e pensou tudo fazendo isso mas é que é muito forte o que eu não gosto são coisas como ataque da mini horda três mana faz três fichas um barra um tá ligado pra fazer um monte de fichas o papo é outro golpe marcial eu fiquei chateado que essa carta saiu aqui x e dois brancos faz x soldados um barra um x 5 ou mais de todas as criaturas na edição que saiu o o crepúsculo do sol branco que eu acabo percebi que eu não coloquei minha lista aqui crepúsculo do sol branco seria muito melhor do que isso porque é a mesma coisa exceto que os bichos são tóxicos quer saber será que seria melhor mesmo será que seria melhor mesmo e foi eu que coloquei na não não sei se seria melhor não viu porque o golpe marcial as criaturas ainda podem bloquear com o crepúsculo do sol branco não tem como né então deixa o globo marcial ele é efetivamente 7 mana destrói todas as criaturas você ganha 5 bichos 1 barra 1 3 mana pra fazer 2 token que voa brother eu não quero gastar carta da minha mão pra fazer token que voa ataque da mini horda 3 mana faz 3 token 1 barra 1 brother eu não quero fazer 3 token 1 barra 1 convocar o desboio de cobre essa é legal porque essa dobra as criaturas né quase 3 mana instantânea pra cada alvo do primeiro custa 2 mana a mais pra cada oponente que você escolher você faz X fichas sendo X a quantidade de criaturas que aquele jogador controla sendo instantânea as vezes é legal porque aí o cara bate em você com tudo você faz isso e consegue bloquear tudo beleza tem um truquezinho pode ser esforço coletivo feitiço de 3 manas escalar vira uma criatura que você controla escolha um ou mais destrói a criatura alvo com poder 4 ou mais destrói o encantamento alvo ou coloca um marcador mais um mais um em cada criatura que o jogador controla amigo se fosse só só um feitiço de 3 mana pra colocar um marcador mais um mais um em todas as minhas criaturas já tava bom o suficiente o resto é perfumaria eu não acho que essa carta precisa estar aqui fazer um acordo cada oponente compra um card e você compra um card pra cada um corta isso fora você já tem um comandante que entre aspas compra card você não precisa disso você não quer dar o seu oponente manobra impecável outra muito boa se você tem seu comandante você pode jogar essa mágica sem pagar seu custo de mana que é 3 suas criaturas ficam indestrutíveis até o fim do turno mais uma forma de se proteger de códeras atos blasfemos dias de julgamento e o que mais cai pela sua frente para ser generoso o destrói permanente alvo e o dono dela ganha uma ficha 3-3 beleza quebra qualquer permanente zerante do sol branco instantâneo x e 3 brancos faz x fichas de gato 2-2 embralha ele no deck do seu dono não adoro mas o fato é que se ela está na minha mão inicial ou se eu compro ele no começo do jogo eu posso fazer só um ou dois tokens sem gastar a carta já que ela volta para o meu deck então não é horrível essa por outro lado eu acho escabrosa 4 guinchado de guerra 4 humanas feitiço faz 2 tokens e 1 barra 1 que voa se recapitular vira 3 criaturas brancas você controla para fazer mais 2 tokens que voa vou gastar 4 humanas como feitiço para fazer 2 tokens você está maluco você está maluco miragem de ódio também não faz o menor sentido é 4 humanas você pega 2 criaturas alvo e faz uma cópia de cada uma delas que tem ímpeto aí eu vi isso e pensei pô legal né eu posso pegar sei lá eu copio a esfera de batalha mir e o goblin comandante de cerco e aí eu vou vou fazer as 2 cópias e eu vou fazer mais 7 criaturas aí eu li que a miragem de ódio só pode copiar a criatura que seus oponentes controlam e aí eu decidi que eu não quero usar essa carta de jeito nenhum ocultação sagaz é muito boa 4 humanas instantâneas com convoke qualquer número de permanentes salvo não terreno que você controla saem de fase mais uma forma de se proteger de board wipe essa sem precisar de mana desde que você tenha 4 criaturas desviradas reação em cadeia 4 humanas dá x de dano em todas as criaturas sendo x o número de criaturas na mesa você vai limpar a mesa tem que ter board wipe reforços heróicos feitiço por 4 humanas pra fazer 2 soldados 1 barra 1 até o fim do turno suas criaturas ganham mais 1 mais 1 e ímpeto a parte de dar mais 1 mais 1 e ímpeto é muito mais relevante pra essa carta do que ela fazer 2 fichas de soldado nesse deck claro acabei de falar 4 humanas feitiço pra fazer 2 fichas você tá completamente maluco cara agora dá mais 1 mais 1 ímpeto pra geral devação crescente 5 humanas feitiço faz 5 fichas de humano se ela veio do seu cemitério ao invés disso faz 10 fichas e ela tem recapitular 9 mana olha eu sei que eu acabei de falar mal do ataque da mini horda e de feitiço que faz ficha mas espera é 5 mana pra fazer 5 fichas e depois é 9 mana pra fazer 10 fichas dá pra pensar dá pra pensar hora de avaliação 7 mana com convoque e destrói todas as criaturas não ficha não tem nem o que dizer a respeito gambitos guardiões dourados essa é a carta mais legal que eu achei mais merda nesse deck a carta é legal se ela estiver em outro deck ela custa 6 qualquer 2 vermelhos e custa 1 a menos pra cada equipamento que você controla você faz 5 fichas de rebelde 2-2 elas ganham ímpitos até o fim do turno em cada uma dessas fichas você pode anexar um equipamento que você controla pô legal né porque se você tiver vários equipamentos você vai fazer por 2 manas 5 bichos 2-2 equipar todos eles e malhar alguém de paulada o problema desta carta é um só o único problema é que nesse deck inteiro eu já contei cara nesse deck inteiro vem somente 5 equipamentos então é impossível que eu faça ela por 2 mana na melhor das hipóteses eu vou fazer ela por 3 mana e se eu fizer ela por 3 mana pra fazer 5 criaturas e equipá-las em 5 equipamentos a única possibilidade de fazer isso é se eu tiver com todos os equipamentos do meu deck na mesa a Wizards passou uns 3 anos só fazendo deck bolos de equipamento tem 40 comandantes deles aí que tem um monte de equipamento no deck tem a Kiri tem na Riri tem outra Kiri tem o Jorkadim tem o o brother de D&D tem o brother de tem uma galera uma galera de comandante de equipamento e aí eles lançam essa carta que é mó boa pra deck de equipamento no deck que não tem nem precisa de equipamento eu tirei essa carta esse é um exemplo de carta que eu tiraria não porque ela é ruim a carta é boa só não é esse deck claro se você quer fazer um deck de equipamento divirte se o deck é seu o dinheiro é seu mas eu tiraria e faria um deck de ficha vamos para os artefatos agora só o ring ok lanterna guia almas um ratezinho de cemitério ídolo do oblivion artefato de 2 mana vira compre um card usa essa habilidade somente se você tiver feito uma ficha maravilha eu quero fazer ficha todo turno então se eu conseguir fazer ficha todo turno todo turno eu viro para comprar carta maravilha paga 8 viro e sacrifico o ídolo do oblivion faço um eudrazi 1010 essa é mais difícil que eu consiga fazer mas as vezes lá no late game já é o negócio eu preciso matar alguém acabou de rolar uma reação em cadeia um dia do julgamento não tem minha criatura na mesa no passe eu faço um miocosu de Nova Iguaçu e malha alguém de paulada pedra fela pajaramana cajado do contador de histórias é uma carta eu achei o artefato muito bom artefato de 2 mana quando entra em jogo faz um espírito 1 barra 1 que voa toda vez que você faz um ou mais fichas você coloca nele um marcador de história paga um mana branco vira e tira o marcador de histórias compra um card tal qual o ídolo do oblivion é um artefato de 2 manas que você vira para comprar um card só se tiver feito uma ficha a diferença é que o cajado do contador de histórias tem que pagar um mana branco o que faz com que ele seja pior mas não necessariamente o fato dele fazer uma ficha quando ele entra em jogo é relevante e o fato de que ele pode acumular os marcadores de história também é relevante eu ainda acho o ídolo do oblivion melhor do que o cajado do contador de histórias mas amigo estamos jogando de vermelho e branco né vamos comprar carta leite da cintilação equipamento por mirodin então ele entra em jogo faz um token 2-2 e se equipar nele 2 mana para baixar 2 para equipar talvez se a criatura equipada e pelo menos mais uma criatura atacarem você compra um card pô legal se tivesse mais equipamento no deck mascar da memória 2 para baixar 1 para equipar talvez se a criatura equipada causada de combate em um jogador você pode comprar 2 cards e descartar 1 pô legal se tivesse mais equipamento no deck amigo eu estou batendo em você com 10 tokens 1 barra 1 um deles está equipado com a máscara da memória qual que você bloqueia? Pedra da Mente para gerar mana Cine de Arcana para gerar mana Cine de Boros para gerar mana Talisman da Convicção para gerar mana Esfera do Comandante para gerar mana o ramp do deck está honesto Fábrica do Volshock também é para gerar mana mas 3 mana vira e faz um mana vermelho ela ganha um marcador de carga paga 3 vira e sacrifica ela faz um token XX sendo X com o andar de marcadores de carga gostei dessa habilidade o token XX tem ímpeto usa estabilidade somente como feitiço mesma coisa que eu falei do Ídolo do Oblívio é uma carta que você quer baixar no começo do jogo e vai cozinhando o frango o jogo inteiro lá na frente lá um dia quando você precisa nossa eu preciso matar alguém mas fulaninho limpou a mesa você estoura ela faz o bichão e bate massa dos valentes e massa dos... assim eu vou começar a pular os equipamentos especialmente os equipamentos antigos que tem massa dos valentes e massa dos clases celestes e martelos de batalha dos oxodontes eu vou pular porque isso é um negra de token meu chapa eu não quero ter uma criatura com um monte de equipamento eu quero ter um monte de criaturinha pequena estandarte de Kemba e quebra parede de hexa placa pelo menos são cartas novas o estandarte de Kemba eu vou confiar que o Chinchilla coloca a imagem dele ali no outro lado da tela é melhor é um equipamento por 1 mil rodinhas por 4 mana 4 baixar 3 para equipar criatura equipada ganha mais 1 mais 1 para cada criatura que você controla esse é terrível porque é um deck de token ok vai ter uma criatura que é muito barra muito e um monte de bichinho miudinho legal mas o deck não é feito para abusar de criatura muito barra muito e aí se eu coloco ele num deck que é um deck de equipamentos aí eu não tenho como eu não tenho muita criatura então só vai dar mais 1 mais 1 mais 2 mais 2 criatura equipada ganha mais 2 mais 2 toda vez que ela ataca se for a primeira fase de combate desvire todas as criaturas atacantes e depois disso tem uma fase de combate adicional pô 4 mana para dar mais 2 mais 2 em uma fase de combate extra não é ruim não não é super bom mas não é ruim não eu acho que eu preferia nesse deck especificamente eu preferiria um feitiço que desse turno de combate extra tipo um assalto implacável ou então aquele de Milhodim tem uma instantânea de Milhodim que por 5 mana ou você faz um ataque extra ou você dá golpe duplo para todos os seus bichos e aí você paga 7 mana em vez de 5 faz os dois eu gosto dela ou então World at War mundo em guerra que é 5 mana tem um combate extra tem rebote então no turno seguinte também vai ter um combate extra eu só acho que esse deck é de ficha não de equipamento eu prefiro ter é legal ter combate extra em deck de ficha mas eu prefiro ter um feitiço que faça isso do que um equipamento que faça isso vamos para os encantamentos o rugido de resistência é um que eu gostei bastante eu vou só presumir que o Chinchilla vai colocar as cartas certas do lado de lá da tela eu gostei bastante encantamentos de 2 mana suas fichas tem ímpeto toda vez que 1 ou mais criaturas atacam não são suas toda vez que alguma criatura ataca você pode pagar 2 se você pagou 2 todo mundo está atacando um oponente seu ganha mais 2 mais 0 eu gostei bastante dessa carta se fosse só um encantamento de 2 mana que dá ímpeto para as fichas já ia ser ok o fato dele correr o risco de dar mais 2 mais 0 para todas as criaturas que estão atacando seus oponentes pode ser a sua pode ser que eu vou bater meu turno ataco pago 2 mana aqui mas 2 mais 0 para geral já é uma porrada e tanto no turno dos outros amigos olha você pode bater em mim você pode é um direito seu mas se você bater no meu amiguinho aqui do lado as suas criaturas vão render mais e isso acaba te protegendo de uma forma indireta não é uma prisão fantasmagórica mas te protege de forma indireta é melhor bater em outra pessoa do que em mim mistura intangível que eu já falei 2 mana para dar mais um mais um e vigilância para suas fichas o que dizer é bom e é bastante corte da graça 4 mana quando entra em jogo você vira um monarca na sua manutenção você faz uma ficha 1 barra 1 branca que voa e se você for um monarca ao invés disso faz um anjo 4x4 que voa pô gosto muito aí vem alguém falando nossa como é o inconsistente falou que não gosta do páreo e a merca de dragões porque tem que dar a volta na mesa para fazer o token a corte da graça é a mesma coisa exceto que não a corte da graça quando entra em jogo eu sou um monarca com esse monte de ficha que voa e que não voa é possível que eu mantenha a monarquia e a monarquia faz com que no fim do turno eu compre uma carta comprar carta é bom mesmo que alguém tome a monarquia de mim eu sou um deck de fichas é fácil é razoavelmente fácil eu conseguir te dar dano de combate eu tenho mais que a turma que você bato com tudo tomo sua monarquia se eu não tiver a monarquia a corte da graça ainda faz alguma coisa uma ficha 1 barra 1 que voa e fichas 1 barra 1 que voam são muito boas em tomar a monarquia de alguém se eu tiver monarquia eu faço um boné 4x4 compara isso com a parâmetro dos dragões o parâmetro dos dragões ele não faz nada no turno que entra e se eu tiver menos do que 6 terrenos ele não faz nada também a corte da graça eu tenho que ter monarquia só que se eu não tiver monarquia faz alguma coisa no turno que entra faz alguma coisa e não é uma criatura que vai morrer porque alguém deu um piroclasma contra um deck de token refúgio dos felidares toda vez que um terreno tem um jogo sob seu controle você pode fazer um felino 2x2 ou botar um marcador mais um mais um em todas as suas criaturas e dar vigilância pra ele até o fim do turno isso aqui é um imbecil de forte num deck de fichas isso é muito forte eu diria legião 5 mana na sua manutenção você faz um marcador bota um marcador nele e depois você cria uma quantidade de soldados 1 barra 1 com ímpeto pra cada marcador da legião então 5 mana não faz nada turno seguinte faz um token turno seguinte faz dois token turno seguinte faz três token eu gosto eu não acho que essa carta seja muito boa nesse deck eu gosto mais dessa carta em decks de controle que o jogo vai longe que vai demorar muito tempo o jogo num deck agressivo como esse qual foi a primeira coisa que eu falei sobre esse encantamento 5 mana baixei ele não faz nada qual é maluco ah não pô mas confia aí daqui a um turno ele vai te dar um token um token 1 barra 1 por 5 mana tá bom boa sorte quanto aos terrenos 38 com mais essa base de mana toda aqui esse deck tem o potencial de flodar mas com a habilidade do comandante de exilar o topo com o tanto de draw que tem e com os custos que são mais altos do que eu mexeria no deck eu acho que dá pra deixar aos 38 os terrenos são bem escolhidos até agora nem são bolos eu concordo nesse deck porque você tem dois bichos com um landfall relevante no deck você tem vários terrenos com habilidade terreno que faz token terreno que joga mágica de graça é uma boa base de mana ok é perfeito? não mas é uma boa base de mana o que eu colocaria nesse deck é claro tem uma parte que é óbvia que é se eu tivesse dinheiro infinito eu colocava colocava a proção dos ungidos eu colocava é claro que do branco o nome da outra carta que dobra token vou botar as paradas as paradas eu botava o mondrak com dinheiro infinito mas quem tem dinheiro infinito não tá comprando precom né eu já separei aqui algumas cartas que eu acho que caem bem nesse deck eu gosto do instigar a multidão você se ataca com mais criaturas você faz aquela quantidade de fichas de cidadão com barra um e aí se você tiver 10 tem refúgio 5 mas tipo refúgio é uma habilidade muito forte é muito legal mas a capacidade dessa carta de dobrar suas criaturas sobre esse ataca é tão forte que o fato de ter refúgio é tipo ah que legal cara que bom que tem refúgio Pia e Kiran Nalaar são outro camarada que faz outra criatura que faz fichas que voam e são duas fichas que voam chofer do chefe entra em jogo com quantidade de marcadores mais um mais um igual o número de criaturas que você tem toda vez que você faz uma criatura ele ganha um marcador mais um mais um quando ele morre ele faz uma criatura um barra um pra cada marcador que ele tinha é outra forma de você dobrar suas criaturas e ainda tem uma pólise de seguro contra limpeza de mesa você tem um monte de bicho faz um chofer do chefe se alguém meter uma cólera de deus no dia do julgamento você vai continuar tendo um monte de bicho em chame de escaravelha dos canoptecas eu colocaria no lugar da lanterna de guia almas 4 mana 1 barra 1 voar quando entra em jogo você exila o cemitério do jogador alvo pra cada artefato ou terreno que ele tinha no cemitério você faz uma ficha 1 barra 1 que voa e o herói de blind hold que tá mais caro do que eu esperava mas é uma carta bem boa pro que esse deck quer fazer 4 mana 3 4 toda vez que ele ataca cada criatura sua atacante ganha mais 1 mas ela tá fim do turno e você faz dois soldados 1 barra 1 virados e atacando eu também acho que cairia bem nesse deck aí é uma questão de budget mas eu acho que dá pra colocar nesse deck o espelho o armário do congelador e o círculo e o círculo porque você eu acho que é bom pra esse deck você ter um bom mix de criaturas que fazem ficha quando entra e criaturas que fazem ficha quando atacam as criaturas que fazem ficha quando atacam ou quando o terreno entra não adianta você usar círculo de teleport pra piscar elas mas as que entram elas são bem piores se você não tiver uma forma de ficar voltando elas pro campo de batalha eu acho que o ideal é ter uma mistura dessas duas criaturas criaturas que fazem ficha quando ela entra em jogo e criaturas que fazem ficha quando ela ataca e aí você coloca efeitos de você brincar a criatura no fim do turno o armário do congelador e o círculo de teleport pra você conseguir repetir várias vezes os efeitos das que entram em jogo vamos começar agora com vamos seguir na real agora né com o corrupt influence o deck que é o famoso abizam branco, preto e verde e eu não gostei desse deck ok eu tava comentando isso com o chinchila é meio difícil eu falar sobre isso porque não é que o deck é ruim eu não gostei dele perceba a diferença ele é um deck focado em corrompido ele não é um deck focado em tóxico ele não tá realmente preocupado em matar alguém com marcadores de veneno ele quer que os oponentes tenham três ou mais marcadores de veneno e aí o deck liga essa é uma boa definição ele é um deck muito merda até alguém algum oponente seu ter três ou mais marcadores de veneno a partir desse momento ele vira um deck bom bom mesmo e aí eu acho que é legal essa brincadeira de que o deck demora pra ligar e aí liga quando o negócio tá virado no colo e aí o negócio opa o problema eu já fiz um vídeo inteiro sobre isso e eu acho uma estratégia muito ruim você tentar causar dano e marcador de veneno ao mesmo tempo ou você foca em dano ou você foca em marcador de veneno misturar os dois não vai chegar em lugar nenhum mas o deck por isso que eu falei o deck não tá preocupado com marcador de veneno depois do terceiro não tá mais preocupado com isso semana que vem vai ser o gameplay de legacy na semana seguinte eu vou fazer um vídeo inteirinho sobre a minha opinião sobre toxic no commander então não se preocupe eu só não quero matar o vídeo agora vamos ver como é o deck e o que eu penso dele o comandante é o excel descendente de atraxa um qualquer um branco um preto e um verde uma criatura 2-5 com voar vigilância e tóxico 2 ah legal voar vigilância 2-5 bacana no fim do seu turno pra cada oponente cada oponente seu que tiver 3 ou mais marcadores de veneno exila o topo do deck virado pra baixo ninguém pode olhar só você e você pode jogar aquele card pagando mana como se fosse de qualquer cor então basicamente cada oponente no fim do seu turno você vai entre aspas comprar uma carta do deck de cada oponente que tem 3 marcadores de veneno ou mais isso é bom mas se ninguém tiver 3 marcadores de veneno ou mais é só um boneco 4 mana 2-5 voar eu não tô nem preocupado com o tóxico 2 é ok o tóxico 2 é relevante porque facilita botar o terceiro marcador de veneno mas percebeu o que eu digo é um deck que ele liga e não tô nem dizendo que ele vai demorar pra ligar mas é um deck que ele vai ligar em certo ponto do jogo nele nós temos o canito bilhoso um mana 1-1 toque mortífero tóxico 1 agrilhador não tem nem muito o que eu falar sabe são as cartunias com tóxico agrilhador de plaga 2 mana 1-1 voar infect achei muito legal eles reprintarem isso e eu acho que eu vou passar mais tempo nesse deck falando quando eu terminar de ver a lista toda mas falando sobre o deck aparição grata 2 mana 1-1 voar quando causa dano de combate você prolifera dano de combate um jogador você prolifera opa peraí então não é só o tóxico nem só o infectar esse deck prolifera também e é aí que esse deck se salva esse é o detalhe que faz esse deck ir de não gostei porque é ruim pra ele é bom mas eu não gostei falando da corrosão 2 mana 3-2 pode sacrificar ele pra quebrar o artefato encantamento alvo ou proliferar de novo estamos proliferando aqui lodo necrófago home cata cemitério pra ganhar marcador mais ou mais antes da vida esse brother é capaz que ele saia daqui porque é bom ter rede de cemitério mas pô eu tô focado em proliferar e envenenar os oponentes não em ganhar vida uma ambassaladora 2 mana 1-1 infectar e regenera essas comunzinhas com infectar como eu já falei no meu vídeo sobre veneno em commander cartinhas existem poucas cartas com infectar as que são boas são poucas e vai ter que entrar no deck eu acho que a melhor parte desse comandante pra quem gosta de jogar com veneno é que ele é um comandante de veneno com 3 cores historicamente deck de veneno ou é monogreen ou é monoblack ou é bg esse aqui dá acesso ao branco e o branco dá acesso a truques de combate o que aumenta a quantidade de veneno que você causa o que é uma coisa muito boa mir convertido 2 mana 2 1 tóxico 1 vira pra pagar 2 de vida gera um mana de qualquer cor e o mir da praga 2 mana 1-1 infectar vira e faz mana incolor os dois são pedrinhas de mana que também batem e fazem marcadores de veneno mir da garra e coríde só vê esse 2 mana 1-1 infectar quando ele é bloqueado ele ganha mais 2 mais 2 até o fim do turno lembre-se que infectar ao contrário de tóxico causa marcadores menos 1 menos 1 na criatura que tá tomando dano então esse mir da garra e coríde ele dá uma aleijada numa criatura que bloqueia ele e se você não bloqueia ele você ganha um marcador de veneno rato barriga de praga 2 mana 2-2 tóxico 1 quando ele morre e prolifera sifonador pestilento 2 mana 1-1 voar tóxico 1 corruptor viridiano é 3 mana 2-1 infectar quando entra em jogo quebra o artefato alvo e aí a gente tem um leve mixezinho de bicho que faz efeito com infectar e tal demônio microsintetizador é provavelmente a pior carta desse deck 3 mana 2-2 ganha mais 1 mais 1 pra cada marcador de veneno que os oponentes têm pô que legal ele atropela não ele tem tóxico não infectar não ele sei lá brother vigilância não o que que ele faz ele é um boneco de posto que vai esperar que o seu oponente não apenas esteja quase morrendo pra veneno como também não tenha nenhum bloque essa é a carta que pula fora ratos e corídeos 3 mana 2-1 infectar quando entra em jogo todo mundo inclusive você ganha um marcador de veneno saiba da evolução toda vez que faz um terreno você prolifera brutalizador personhento 4 mana 4-4 tóxico 3 quando entra em jogo você pode pagar 2 pra proliferar eu não gosto dessa carta basicamente porque pagar 6 mana pra proliferar uma vez tu tá maluco qual que é aquela planner wide celebration plane wide celebration é um feitiço de 7 mana que você pode escolher proliferar 4 vezes bem melhor que isso musa nascida do vento pra bater em você tem que pagar 2 a mais enxertador de contaminantes esse é outro que é muito bom 5 mana 5-5 atropelar tóxico 1 toda vez que 1 ou mais criaturas que você controla causa dano de combate a 1 ou mais jogadores prolifere você prolifera só uma vez por combate não importa quantas criaturas ou quantos jogadores tomaram dano beleza ainda assim prolifera ela tem tóxico e ela prolifera ótimo ela bota o marcador de veneno e já prolifera e no fim do seu turno se algum oponente tiver 3 ou mais marcadores de veneno você compra um card e pode colocar um terreno da sua mão em jogo essa criatura que é uma das melhores criaturas do deck tranquilamente independente da forma como você monte o deck enquanto ele for um deck de veneno essa é uma das melhores criaturas do deck mestre do coro de norn 5 mana 5-4 vai a iniciativa toda vez que seu comandante entre em jogo ou ataca prolifere Vichgras comeda perdição 5 mana 3-3 sendo 2 qualquer e 1 de cada cor ameaçar tóxico 1 quando ele entra em jogo faça 3 acaros flexianos 1 barra 1 com tóxico 1 que não podem bloquear ele ganha mais 1 mais 1 para cada marcador de veneno que seus oponentes têm compara esse boneco com o demônio microsintetizador os dois ganham mais 1 mais 1 para cada marcador de veneno que seus oponentes têm mas o Vichgras ele tem a ameaçar para dificultar a bloquear e ele faz 3 fichas que também vão colocar o marcador de veneno ainda assim eu não muito gosto dele ele é o comandante secundário do deck eu não acho ele muito legal eu não imagino uma situação na qual eu montaria um deck baseado nele porque e aí seria o mesmo deck é o mesmo deck exceto que o Atrax é melhor eu não vejo porque usá-lo e para usar ele no deck sim ele é melhor do que o demônio microsintetizador mas entre ser melhor do que a pior carta do deck e ser bom tem uma distância bem grande a melhor parte dele é criar os 3 fichos de criatura os 3 flexianos ácaros quando ele entra em jogo essa é a melhor parte mas tem bicho que voa que faz múltiplos ácaros flexianos quando entra em jogo e é comunzinho tipo eu não acho que ele vale o mana ou o espaço do deck eu só é ruim é diferente do deck dos rebeldes em que os dois comandantes se complementam e trabalham tipo você colocar a moça rebelde na zona de comando faz com que a fênix funcione melhor no deck e a fênix serve para montar um deck tribal diferenciado o Vichy Grass é só um bichão é tudo bem tem ameaçar o fato de ele ter ameaçar torna ele muito muito melhor que o demônio microsintetizador mas ainda não acho dele grande coisa buscador de glissa esse é brabo 6 mana 6 6 ímpeto tóxico 3 não pode ser bloqueado por criaturas com poder 2 ou menos e quando ele morre você volta x cartas do cemitério para sua mão sendo x o número de oponentes corrompidos 6 mana 6 6 com ímpeto tóxico 3 já é uma paulada na cabeça de alguém porque você vai bater no cara que só tem bichinho para bloquear e quando ele morre ainda volta legal massa e finalmente o senhor de enxame ferexiano 6 mana 4 4 infectar no começo tomando atenção você faz um ferexiano inseto 1 barra 1 com infectar para cada marcador de virenas que os oponentes têm isso é tão melhor do que o Vichy Grass porque ele faz todo turno tudo bem é só no seu turno e é um token só mas ele está lá sempre fazendo não vou nem discutir o quanto uma criatura 1 barra 1 com infectar é melhor do que uma criatura 1 barra 1 com tóxico 1 nem precisa nem precisa fazer 1 todo turno muito melhor do que só fazer 3 quando entra em ponto final agora que a gente viu as criaturas eu vou parar um pouquinho para falar do deck porque é uma coisa que todas elas têm em comum e já mostram qual que é o pulo do gato do deck esse não é um deck de veneno esse não é um deck de proliferar esse não é um deck de infectar e esse não é um deck de tóxico esse é um deck que faz tudo o deck está todo montado se você viu ele tem uma boa quantidade de criaturas com infectar que tem o potencial de causar muito veneno de criaturas com tóxico e habilidade que são criaturas que não é envenenadinha mas não é essa função delas elas geralmente estão ali por causa da sua habilidade corrompida e o deck tem bastante formas de proliferar então o que esse deck vai fazer é botar um veneninho na cabecinha de cada amiguinho e vai proliferando e aí o resto do deck dá suporte a esse plano porque você não tem tanta coisa assim de proliferar e proliferar vai dar uma parada nos seus planos então você consegue bater você bate você aumenta o veneninho e a galera vai proliferando para aumentar mais os marcadores de veneno se por algum motivo estiver ruim de matar de veneno você também tem criaturas que batem batem batido mas eu não contaria com elas me parece muito mais fácil com mudanças muito pequenas no deck me parece muito mais fácil tornar ele um deck dedicado de infectar mesmo que você monte ele dedicado em infectar você tem criaturas tóxicas que valem a pena como por exemplo o enxertador de contaminantes ele não tem infectar mas no mesmo deck com as criaturas que infectam olha só aí a criatura vai bater aí como ela tem infectar ela vai causar veneno e o enxertador vai lá e prolifera sacou? qual é o outro infectador? o próprio comandante ele fica muito bom a partir do momento que alguém tem três marcadores de veneno porque comprar a carta do deck do oponente todo o turno é bem legal só que eu não quero nem conjurar essa mágica enquanto algum oponente meu não tiver os três marcadores de veneno tudo bem ele não tem infectar mas ele trabalha bem com as criaturas que causam os marcadores de veneno então quando você for montar nesse deck você vai atrás de criaturas que vão infectar uma brilhante que não vem nesse deck é o putrefax é cinco mana cinco três atropelar ímpeto infectar no fim do turno ele morre você só feliz natal veneno pra você arrebenta alguém de veneno então não é que o deck é ruim tem um outro esse boneco que tá fazendo nada esse boneco aqui que é muito humana esse boneco aqui que é horroroso mas a maioria das criaturas causam veneno o rato o rato o ratos e corídeos ele dá veneno pra você dá pra todos os jogadores inclusive você mas quando você for proliferar você não se prolifera você só prolifera os amiguinhos e aí você vai aumentando o veneno deles captou? vamos seguir agora com as mágicas não criaturas do deck espadeirados pra é morrer bicho relascimento pernicioso é um ótimo reprint mas não tem nada a ver com esse deck seria melhor aquela carta que saiu agora em flex que é dois mana volta uma carta do cemitério pra sua mão e você prolifera bem melhor pra esse deck bem melhor ok isso não foi o teu oposto essa era a carta que eu tava falando a restauração é de natural dois mana feitiço volta permanente do cemitério pra sua mão e você prolifera tá tudo bem bota um regrote bota reviver cadáver bota qualquer negócio eu não acho que renascimento pernicioso que custa um mana firexiano verde e bota uma carta do cemitério no topo do seu deck valha o espaço nesse deck sussurro da noite dois mana você compra dois cards e perde dois de vida eu acho que esse deck tem efeito demais de você comprar carta e perder vida pra um deck que tem acesso a verde verde compra carta sem perder vida facilmente pra que eu quero perder tanta vida cultivate pra rampar fera interior pra destino permanente fazer token inquérito infeccioso mais um você compra dois cards e perde dois de vida mas cada oponente ganha um marcador de veneno ah não agora vale a pena eu pagaria eu pagaria dois de vida pra dar um marcador de veneno pra cada oponente mesmo sem comprar os cards aqui tá ótimo mortify putrefai pra quebrar permanente queda de vrasca de novo cada oponente sacrifica uma criatura um plano em alta e ganha um marcador de veneno surto de firezes cada oponente três mana apenas cada oponente ganha um marcador de veneno e depois cada criatura que seus oponentes controlam ganha um menos um menos um pra cada marcador de veneno que o seu dono tem se liga que isso não apenas é um marcador de veneno em cada oponente como ainda funciona como uma mutiladinha você vai dar entre menos um menos um e menos nove menos nove pra todas as criaturas que aquele jogador tem é uma limpeza de mesa bastante eficiente nesse deck que pega a criatura um destrutivo proteção o que é que seja verdade dolorosa as três manas você compra x cartas e perde x de vida sendo x o número de cores que você gastou pra fazer essa mágica você vai usar três cores perder três de vida e comprar três cartas não é muito bom e não é muito ruim alimentar a infecção por outro lado eu jamais usaria isso é um feitiço de quatro mana você compra três cards e perde três de vida cada oponente que tiver três ou mais marcadores também perde três de vida eu não eu não acho que eu usaria a verdade dolorosa desse deck mas eu prefiro usar verdades dolorosas do que alimentar a infecção eu não tô preocupado em dar três dando em cada oponente se é pra gente meu irmão pô, de novo eu tenho acesso a verde eu preciso harmonizar quatro mana com três cartas chamado da carniça instantânea faz dois insetos frexianos um barra um com infectar eu gosto disso eu gosto disso por ser instantâneo você pega o o garoto de no pulo não sei que eu gosto mesmo disso eu acho que ela é ok é um truque de combate engraçado o oponente bate em você você faz dois blocos aí que ainda machucam o bicho dele ou faz no passe e garante o seu infectar mas infectar não é toque mortífero você não vai realmente matar o bicho dele então eu acho que a real e eu tenho proliferar não povoar então eu acho que não é não acho que essa carta mereça o seu lugar nesse deck mesmo não expandir a esfera essa sim é muito braba você olha quatro mana feitiço você olha seis cartas do topo do seu deck coloca até dois terrenos dentro dessas seis cartas em jogo virados para cada terreno a menos que dois que você colocou você prolifera uma vez então você pode fazer quatro mana prolifera duas vezes quatro mana bota um land em jogo e prolifera uma vez ou quatro mana e bota dois landes em jogo versátil perfeita maravilhosa invocações de get outro exemplo de carta que é uma carta meio merda a menos que você tenha oponentes corrompidos feitiço de quatro mana volta uma criatura do seu cemitério para o jogo meio merda reanimar um bicho para quatro mana não é ruim mas é é o custo para cada oponente que tenha três ou mais marcadores de veneno quando você fizer invocações de get pega uma criatura do cemitério daquele cara e bota em jogo sob seu controle você reanima uma do seu cemitério e uma de cada oponente que estiver corrompida pô quatro mana quatro mana para reanimar um bicho meio chumbrega quatro mana para reanimar dois bichos da hora quatro mana para reanimar quatro bichos strong gay reitoral do ceifa quatro mana feitiço de jorotas permanentes não terreno que custam dois ou menos gera um mana preto ou verde para cada permanente de essa forma bom esse deck foi feito para jogar como deck de ficha né então faz sentido assalto noxio feitiço cinco mana suas criaturas ganham mais dois mais dois até o fim do turno trouxe uma criatura bloquear esse turno seu controlador ganha um marcador de veneno nossa triunfo das hordas é bem melhor é mas assalto noxio custa 13 centavos e triunfo das hordas custa 50 reais então é pois é triunfo das hordas é bem melhor e lembra que infectar junta com tóxico viu se você dá infectar para uma criatura que tem tóxico todo dano que ela causar ela vai dar em marcador de veneno e aí o oponente vai ganhar mais uma quantidade de marcador de veneno igual o nível de tóxico dela mas para mim muito claramente esse assalto noxio é a versão budget de triunfo das hordas nesse deck carícia de firexia essa carta eu adorava desde quando ela era T2 feitiço por 5 mana o jogo adorável compra 3 cartas perde 3 de vida e ganha 3 de marcador de veneno você pode fazer isso em você mesmo no desespero para encher sua mão de volta e aí tudo bem você ganha marcador de veneno e fica nisso porque o pessoal do oponente não vai importar se tem marcador de veneno não mas você pode usar isso no seu oponente tá louco eu vou dar 3 cartas para o meu oponente deixa eu terminar de falar caramba você usa isso no seu oponente que tem 7 marcadores de veneno aí ele morreu não importa quantos cartas ele comprou se ele estiver morto dependendo da conjuntura que você tiver na mesa considerando que isso é um feitiço que o jogador alvo ganha 3 marcadores de veneno é possível que o mero fato de que você vai ligar o seu deck valha as 3 cartas que você está dando para o seu oponente sei lá você conseguiu você está travado na situação que você não consegue bater em ninguém você está com todos os bichos bravos corrompidos na mesa mas você não conseguiu bater em ninguém e ninguém tem marcador de veneno você consegue usar a carência de firexia para fazer com que alguém tenha 3 marcadores de veneno e agora o seu deck está ligado agora a coisa começa a funcionar ou você pode só botar 3 marcadores de veneno e proliferar 7 vezes e matar alguém também emergência do tanque feitiço de 5 mana bota uma criatura do seu cemitério em jogo sob seu controle e prolifere reanima um bicho e prolifera perfeito você acabou de falar que 4 mana para reanimar um bicho é muito humana é eu sei mas proliferar é bem importante nesse deck fumigar para limpar mesa evicção em pedos para limpar tudo relacionamento fixando para limpar tudo fazer um bichão vormemoto essa é uma carta essa é uma carta que eu acho que merece o seu lugar feitiço de 6 manas você faz uma ficha de criaturas xx com atropelar e toxicum sendo x a quantidade de mana que você gastou nessa mágica depois você faz mais uma ficha dessa para cada oponente corrompido que você tiver e ela tem recapitular 10 então por 6 manas você vai fazer um token 6-6 com atropelar de tóxico mais um token 6-6 para cada oponente corrompido que você tem e depois jogando ela do cemitério por 10 manas você faz um token 10-10 atropelar tóxico 1 e depois mais um token para cada um token 10-10 com atropelar tóxico 1 para cada oponente corrompido que você tem agora imagina eu estou batendo em você com 5 tokens 10-10 atropelar se você tomar vai ganhar uma marcadora de veneno cuidado essa é uma carta que ela é tão forte que justifica a sua presença num deck que não é 100% dedicado a veneno você consegue fazer tanto bicho tão grande tão forte com ela que beleza vale vale é capaz que eu consiga na corrida fazer as duas coisas e ao mesmo tempo ela não funciona porque num deck que não tem a marcadora de veneno eu estou pagando 6 manas para fazer um bicho 6-6 e depois de 10 manas eu vou fazer um bicho 10-10 é ok é somente ok de artefatos temos solring pedra felor para geramana bota do desbravador 2 para baixar 2 para equipar criatura equipada ganha travessia de terreno não básico ou seja ela vai ficar imbloqueável e para um deck de veneno deixar a criatura imbloqueável é muito bom viu ganjo de contagem para proliferar se der cercando para geramana se der jogarem para geramana atlas firexiano 3 para baixar vira e faz um mana de qualquer cor toda vez que ele for virado cada oponente que estiver corrompido perde um de vida essa carta não é tão boa quanto ela parece beleza não é que ela é ruim mas ela é menos boa do que ela parece a esfera brilhante por sua vez é bem boa 3 mana 3 mana entra em jogo virada quando entra em jogo prolifera vira e faz mana de qualquer cor ou faz 3 mana de uma única cor só pode usar ela para gerar 3 mana se algum dos seus oponentes estiver corrompido um artefato que entra em jogo e prolifera já está legal já está legal o fato de que ela vai gerar 3 mana por 3 mana é cereja do bolo esfera do comandante para gerar mana lanterna cromática para gerar mana e corres de cor exoesqueleto enxertado criatura equipada gerar mais 2 para equipar quando ele for solto de uma permanente sacrifica aquela permanente olha essa esse monte de bicho tóxico se você der infectar para eles isso é muito bom e o anexo de Norn artefato de 5 mana sendo 2 ferexianos criaturas não podem atacar você nesses planos a menos que o seu controlador pague um mana ferexiano branco para cada uma das criaturas uma forma de se proteger então você tem o anexo de Norn para se proteger você tem a musa nascido do vento para se proteger e você ainda tem o decreto de Norn para se proteger encantamento de 3 manos toda vez que um ou mais criaturas de algum oponente causam dano de combate em você o dono daquelas criaturas ganha um marcador de veneno e toda vez que alguém atacar se o jogador atacado tiver envenenado o atacante compra um card essa aqui diferente do anexo e da musa nascida do vento essa carta não realmente impede ninguém de te bater ele vai conseguir te bater mas vai custar você quer bater em mim antes de me mandar bloquear não é quando causa dano de combate perdão é quando causa dano de combate bateu em mim bateu você ganha marcador de veneno e de agora em diante sempre que alguém bater em você ao invés de bater em mim essa pessoa compra card e essa pessoa quer comprar card então você quer bater você bate mas tenha ciência do que você está fazendo na sua vida mais uma prisão fantasma golego para se defender e a recuperação do gavias baulrentas eu não acho que faça muito sentido nesse deck um encantamento de cinco manos toda vez que um bicho que você controla morre você ganha um de vida e compra um card e a base de mana mesma coisa que eu falei do deck vermelho e branco ela tem bastão de carne que era obrigatório o deck tem alguns efeitos de landfall faz sentido ele colocar os os terrenos com efeito tem bastante mana aqui mais facilita para você comprar para se jogar eu só acho que esse deck precisa melhorar a qualidade de suas compras como eu falei não tem que gastar um rio de grana nisso não bota um harmonizar pega a máscara da memória que você ia botar no deck de ficha bota nesse bota um negocinho é aquele aquela aura que quando a criatura encantada causa de combate da undral bota conta um bem maior bem maior está caro podia ser um bem maior também eu acho que a única fraqueza desse deck ele tem bastante draw mas talvez a lenda fxiana que foi repressa agora pode ser ou o contato submundo ele tem bastante carta que compra carta mas ele não tem nada que permanentemente compra carta além do comandante que compra carta dos outros e o grosso do seu draw nesse deck te causa dano e não é um de dano é dois ou três então eu acho que seria legal nesse deck colocar encantamentos que compram um pouquinho de carta todo turno talvez mais um harmonizar um para que o espotão de reanimação talvez até o Eagle Force funcione esse deck precisa comprar mais cartas algumas coisinhas que eu acho que iria muito bem nesse deck um velho clássico de deck de proliferar é usar a cornucopia astral e o cálice do fluxo perene esses dois artefatos custam x efetivamente a cornucopia astral custa 3x e o fluxo perene custa 2x tá, eu sei que ele custa 0 tem multi que quer 2 isso é uma diferença isso é uma distinção eles vão entrar com x marcadores de carga e vira para gerar mana igual a quantidade de marcadores que eles tem a cornucopia astral gera mana colorido o cálice do fluxo perene gera mana incolor o muito bom dessas cartas é que você pode proliferando e aumentando a quantidade de marcadores que eles tem e assim aumenta a quantidade de mana que eles geram que é muito bom o Screlv Acaro Desertor ele é muito mana mas eu acho que ele tem 3 cartas que são caras mas eu acho que vale a pena nesse deck que são Screlv a Colmeia de Screlv e Triunfo das Hordas as 3 são salgadas eu sei as 3 vão muito bem nesse deck também mas eu acho que esse deck dá pra manter como ele tá talvez botar mais criatura mais barata que faça token de toxic quando entra em jogo as coisas que fui falando melhorar o draw do deck eu não gostei do deck eu não gostaria de tê-lo eu não gostaria de jogar com ele mas ele não é um deck ruim ele faz um plano muito ele é um deck que se defende mais tanto de encantamento e artefato pra se defender e ele não precisa bater tanto você precisa causar um de dano em cada oponente e você nunca mais precisa atacar você consegue ganhar o jogo só proliferando você quer fazer isso então bota menos criaturas agressivas foca mais em controle e limpeza de mesa em proliferar se por outro lado você quer fazer um deck mais porrada então coloca mais criaturas agressivas tem um monte de bichos de infectar que não estão nesse deck que você podia colocar e a maioria deles não é coisa cara tá ligado tem um monte de bichinho comum em comum tem um diabrete quatro mana dois dois fly infectar que você sacrifica bicho pra ele ganhar mais uma até o fim do turno isso mata alguém botar um artefatinho criaturinha artefato de quatro mana dois dois ímpeto infectar tá ligado tem uns bonequinhos pouca coisa assim que se você quer bater funciona então eu acho que ele é uma plataforma mais ampla que o deck boros o deck boros ele tá muito bem montado ele tem uma missão muito clara você vai pegar ele você vai melhorar ele talvez você tire a coisa de equipamento talvez você foque na coisa de equipamento mas o deck de tóxico você consegue montar ele mais control ou mais agro ou senta no meio da mesa e fica aqui ó sei lá o que eu comprar eu jogo eu não gosto assim eu gosto mais de um deck mais focado numa coisa mas eu entendo que isso não é uma questão de qualidade aquela diferença entre o que eu gosto e o que é bom sabe eu consigo perceber isso e no mais é isso se você gostou do vídeo deixe seu joinha se você não gostou deixe seu desjoinha dúvidas, opiniões ou comentários coloque eles aqui embaixo que eu eventualmente vou lê-los e se você quer me ajudar a continuar fazendo essas maluquices lembre-se de usar o cupom ELBA quando fizer suas compras na liga além disso tem um link pro após na descrição onde você financia todas as maluquices que eu faço aqui diretamente espero que todos tenham se divertido e até a próxima tchau tchau olá lendo os comentários do meu top 10 cartas de firexia o Danilo Henrique Freitas Souza fez uma observação de design sobre espadas as de cores inimigas tem dois efeitos desconectos em si e as de cores aliadas tem efeitos complementares ou semelhantes eee eu não tenho certeza disso não viu porque originalmente o ciclo era de cores inimigas e por exemplo guerra e paz os efeitos são absolutamente complementares causa dano igual o número de cartas que o oponente tem na mão e ganha vida igual o número de cartas que você tem na mão enquanto a de o aço e tendão o oço e tendão a vermelha e preta é quebra um artefato e quebra um plano em alta nada a ver nada a ver então eu não tenho certeza se é exatamente assim que funciona não hein o Cleiton Gonzaga disse estou esperando ansiosamente por mais uma hora do mesão relaxa que já está até gravada Davi Felipe abriu dois jardins no pré e um solfim ficou em quarto ganhou uma pá de bússia e veio um zolpidem primeiro pré da vida massa demais pô Davi que bom que você curtiu eu de fato acho que o pré-release é um ótimo evento para novatos porque você tem a oportunidade de jogar sério sem toda a pressão de ser um jogo competitivo o Lucas Ribeiro disse o tempo inteiro eu pensei nessa espada ser o top 1 porque eu esqueci que o terreno existia o Urtet deveria entrar com uma menção honrosa mesmo não vindo na coleção só por causa da espera que a gente teve até eles lançarem um mir lendário de 5 cores Lucas eu não vou discordar disso não viu então acho que a gente pode considerar sim o Urtet como uma menção honrosa 12ª posição bom pessoal esse é o tempo que temos por hoje espero que todos tenham se divertido até a próxima 2ª 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 3ª 2ª